Você já parou para pensar quanto tempo você gasta em reuniões desnecessárias simplesmente porque você não precisava estar lá ou a reunião foi mal planejada, estruturada e quando você vê, está gastando aí o bem mais precioso de todos que é o seu tempo. Então nesse vídeo eu vou contar para você algumas técnicas para você não cair nessa armadilha, seja no ambiente corporativo, seja no seu projeto, quando você está criando uma equipe e começa a ter reuniões mais frequentes, você vai sair aqui no final desse vídeo com várias técnicas bem concretas para você não perder mais tempo em reuniões improdutivas. Se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e minha missão aqui é te ajudar a ter uma vida exponencial. E falando de reuniões, eu tenho um passado aí que posso te garantir que já gastei muito tempo desnecessário quando eu trabalhava na L'Oreal, trabalhei 10 anos lá, fui crescendo de estagiário até diretor de marketing e comunicação e a quantidade de reunião que eu participei, seja no Brasil, seja nos 4 anos que eu fiquei na França, você que trabalha numa grande empresa deve saber então como que é o ritmo de alinhamentos e aquelas reuniões com 10, 20 pessoas que você se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui a manhã inteira e nada foi decidido, a gente não está avançando com absolutamente nenhum projeto e quando você vê, você vai de reunião em reunião o dia inteiro e só às 6 horas da tarde ou lá para 7 horas que você volta para a sua mesa e finalmente você consegue trabalhar. E o que isso dá? Você fica trabalhando até meia noite e estressado com aquele sentimento de que o dia não foi produtivo, que não rendeu em nada e você começa a pegar ranço de reunião e aí toda hora que você é convidado, sua agenda parece agenda do Obama, que não tem espaço para nada e aí você se pega se questionando por que de reuniões existirem, porque elas só te atrapalham a fazer o seu verdadeiro trabalho e na verdade uma reunião bem estruturada com as pessoas certas, com outcomes aí, com resultados bem desenhados, elas tendem a te agregar muito, te fazer avançar com seus projetos, mas o contrário é só desperdício de tempo. Então eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive tanto nesses 10 anos de L'Oreal quanto agora, criando equipes remotas pelo mundo com a minha nova empresa e também ajudando outras empresas nessa pegada de ter um trabalho mais fluido, mais descentralizado, mais autônomo, mais eficaz, mais produtivo e eu acumulei uma série de práticas que com certeza vão te ajudar a reinventar o seu estilo de reunião porque o problema não está com a reunião em si, o problema está com as reuniões mal estruturadas, com as reuniões não planejadas, aí sim é um grande desperdício de tempo. E por que isso tudo é tão importante? Nosso bem mais valioso de todos é o tempo, então se você conseguir otimizá-lo, economizá-lo aí para se dedicar a coisas mais importantes, seja no trabalho mesmo, você produzindo mais e de repente conseguindo sair mais cedo para passar tempo com seus filhos, seja conseguindo chegar mais tarde no escritório e também ali produzir o dobro que você costumava produzir, isso vai te permitir ter um ritual matinal mais saudável, onde você vai passar mais tempo cuidando das suas saúdes corporal, mental, espiritual, por isso que é tão importante você conseguir otimizar as suas reuniões. Então agora vamos trocar uma ideia aí sobre alguns passos para você se questionar e saber se faz sentido ter uma reunião e se fizer, como que você estrutura essa reunião para ser o mais produtiva possível. O primeiro deles é se perguntar de verdade mesmo, parar e pensar, cara, eu preciso dessa reunião? Ou eu só estou marcando por piloto automático, né? Quando você já sai mandando invite, convite na agenda dos outros, uma hora aqui e ali e tal, cara, se pergunta se um simples e-mail informativo com os pontos ali de cada um já resolveria a situação, ou uma simples ligação de cinco minutinhos para alguém, uma mensagem no WhatsApp, ou mandar lá no grupo do Slack, qualquer coisa que já informe as pessoas em relação ao objetivo que você tinha ali de organizar uma reunião, talvez isso já seja mais do que o suficiente. Segundo ponto é, você nunca deve iniciar uma reunião sem saber o objetivo dela. Reunião por reunião é perda de tempo na hora, sem dúvida nenhuma, então antes de participar de uma reunião ou organizar uma reunião, tenha muito claro qual é o objetivo, o que vai fazer essa reunião ser um sucesso. Outro ponto importantíssimo é qual a agenda da reunião, porque eu já cansei de ir em reunião aberta. Não, vamos conversar sobre o projeto. Nossa, isso daí vai ser desperdício total, porque vocês vão conversar sobre o jogo do Flamengo, depois falar mal da Mariazinha, fofocar no celular, ok, quando vê 40 minutos passaram da reunião de uma hora e não deu em nada, porque não tinha estruturado ali uma agenda com os tópicos principais. Agora aqui tem outro problema, porque você vai participar, geralmente de reuniões com 375 tópicos e tem uma hora. Cara, esquece, não vai dar, então você só vai sair dali frustrado. Você tem que ser realista, identificar quais são os assuntos prioritários, botar numa ordem também de importância, porque se não der para cobrir os outros, aí está de boa, você passa para a próxima reunião, mas é importantíssimo você ter clareza dos tópicos que vão ser cobertos aí nesse encontro. Outro ponto, quem são as pessoas importantíssimas para participar da reunião e aquelas outras que nice to have, está ok se elas participarem ou não, porque em geral nas empresas a galera costuma chamar todo mundo e quando você vê, você está numa reunião aí com 20 pessoas, sendo que a maioria delas não tem tanta relevância, então você desperdiça o tempo delas, você desperdiça o seu, porque às vezes tem uma rodada de apresentação, então é zero otimizar isso daí, você precisa ter muita intenção sobre as pessoas-chave que devem participar de um encontro desses. Então a minha sugestão é você sempre deixar a reunião mais enxuta possível e depois se o que for decidido ali ou alguns temas discutidos forem relevantes, você manda por informação para a galera por e-mail, pela ata e tal, tem várias formas de você fazer, você pode filmar se for uma videoconferência, depois disponibilizar para quem quiser acessar, mas não necessariamente ocupa lá uma hora, duas horas da agenda de todo mundo, porque se só uma partezinha da reunião for relevante para ela, uma simples mensagem já vai estar de boa. Outro ponto, selecione o tempo correto que você precisa para a reunião. A gente tem o costume de já sempre mandar meia hora, uma hora, duas horas, uma manhã inteira, e sendo que você às vezes pode resolver isso em 15 minutos, então não tem problema você mandar um convite de 15 minutos para uma reunião. Isso é engraçado porque quando eu trabalhava na L'Oreal, eu fui passar uma temporada lá no escritório de Nova York, nos Estados Unidos, e lá era outra dinâmica completamente diferente do Brasil, da França, que eram os lugares onde eu passei mais tempo. Lá você tem reunião de 19 minutos, e se você chegar assim 3 minutos atrasado, a galera já vai falando, não, a gente só tem aqui 16 minutos, então o que a gente vai focar para poder tirar o máximo aqui da reunião? A galera é muito straight to the point, não tem aquela coisa de perguntar da família como é que você está, eu já chegava lá, não conhecia a pessoa, era uma reunião de integração, eu tinha 19 minutos, eu achei muito bizarro, 19, por que não 20, por que não meia hora? Mas enfim, fui lá e cheguei a tempo, mas era tudo assim, muito correria. Engraçado que até uma amiga minha, que eu trabalhei com ela na França, era americana, mas metade francesa também, e lá na França a questão do almoço é muito respeitada, é um dos momentos ali de networking, aquela questão do jogo político, de você sempre se apresentar para as boas pessoas e conversar sobre os bons temas, a maior parte das decisões e influências são feitas ali na cafeteria, tomando café ou nos almoços, então você desenvolve uma capacidade de gerir a sua agenda estratégica de almoço, é muito louco parar para pensar hoje em dia, mas nos Estados Unidos era um pouquinho diferente, e lá, quando eu encontrei com essa minha amiga, depois de tentar durante algumas semanas marcar o almoço com ela, ela era diretora de Maybelline na época lá, e finalmente eu consegui, cara, a gente almoçou em 25 minutos, numa correria, por que ela também tinha outra reunião depois, então, era uma coisa surreal que eu falei, cara, está tudo errado, está tudo invertido, mas enfim, voltando para a questão do ponto do timing, e isso eu admiro neles, porque se você pode resolver algo em 15 minutos, 20 minutos, não marca uma reunião de uma hora, porque aí você vai encher linguiça, então, esteja atento e consciente para quanto você precisa ali para resolver os temas que você precisa, de repente 10 minutos já está de boa, por isso que tem no método ágil, as Stand-Up Meetings, que são reuniões em pé, porque isso estimula muito você não se acomodar ali, ficar trocando ideia, são reuniões muito focadas em um update sobre o progresso do projeto, então, cada um vai falar o que deu certo, o que deu errado, o que fez, aonde que precisa de ajuda, e isso a galera fazendo em pé tende a ter um foco maior e não ficar desperdiçando tempo com coisas necessárias. Outro ponto importantíssimo, estabeleça bons acordos com os participantes, talvez no início seja um pouco uma quebra de paradigma, porque está todo mundo acostumado a participar de uma reunião com a mesma pegada, chega lá, apresenta os tópicos, e a galera troca, é uma coisa meio desorganizada, mas se você quiser realmente ditar um ritmo mais produtivo, faça acordo, co-cria esse acordo, a gente chama lá na nossa consultoria de social contracts, quais são os contratos sociais que vocês vão acordar em equipe para respeitar ali como regras básicas da reunião. Então, por exemplo, pode ser algo como sempre iniciar na hora certa, na hora exata, não ter atrasos, não ter uso de celular, não ter uso de laptop, enfim, pode ser o que for, respeitar a opinião alheia e não ser agressivo, sempre dar opiniões construtivas, podem ser desde coisas bem práticas a coisas mais comportamentais, e uma vez que vocês alinhem essa forma de trabalho, vai ser muito mais fácil depois de você voltar e falar, lembra que a gente acordou isso? Por que você está mexendo no celular? Ou por que você chegou atrasado? A gente não tem um contrato em relação a isso? Então é muito importante logo no início a criação de uma nova equipe ou você chegando no novo departamento se você for um líder e puder ter esse poder de influência ou se não, você propor isso para o seu chefe ali. Isso costuma ter um impacto muito positivo no dia a dia porque vocês passam a trabalhar de maneira muito mais eficiente respeitando o que foi acordado entre o grupo. Que fala para mim quantas reuniões você já participou que está todo mundo com o laptop virado, escrevendo, respondendo e-mail, falando às vezes que está tirando nota e tal. Tem gente que está mesmo, está de boa, mas a maioria está sempre vendo alguma coisa e quando você dispersa o foco é mais um desperdício de tempo que a gente não tem capacidade cognitiva de absorver de forma profunda o que alguém está falando e você respondendo e-mail. Então você vai fazer os dois mal, isso eu já cansei de sair de reunião onde eu estava nessa respondendo e-mail e tentando ouvir, mas eu estou ouvindo, eu estou aprendendo e tal, mas acaba que o e-mail sai uma merda, eu demoro para caramba para responder o e-mail, não peguei o que o cara falou, então no final é despediço para todo mundo. Então esse foco é muito importante, não só você como participante, mas também acordar com a galera algumas práticas dessas para quando você estiver ali é 100%. E de repente o 100% de meia hora vai ser muito mais produtivo do que mais ou menos porcentos aí de duas horas de reunião. Outro ponto importantíssimo, reserve sempre entre 5 a 15 minutos no final das reuniões para determinar, para sair dali de maneira clara e acordada quem faz o que e o que deve ser feito para quando. Porque se você não tiver um plano de ação, os próximos passos bem identificados, a reunião também vai ser nos encontramos, discutimos coisas interessantes e agora? So what? e aí nada vai para frente. Então é muito importante ter o tempo porque às vezes a gente vai ali no calor da discussão e tal, quando vê que acabou a reunião outra pessoa tem que ir para a próxima reunião, você tem que ir embora e tal e ninguém tem tempo de acordar os próximos passos que é a parte mais importante da reunião. Você foi ali para resolver algo. Então se você não sai dali com aquilo bem resolvido em termos de responsabilidades e datas, fica uma coisa muito no ar. e se tiver alguém para tomar nota, fazer a ata da reunião, de ser o responsável por tomar nota de todos os pontos importantes e tudus e quem vai fazer o que para quando e tal, tem grande chance de... é chato para caramba, mas você pode acordar, cada membro da equipe pode fazer uma vez e tal, mas isso é super importante e se tiver esse acordo aí que você puder fazer, ainda melhor porque isso é com tudo redondinho no final desse encontro. Outra parada que eu já cansei de errar e hoje ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas estou melhorando cada vez mais, é não marcar reuniões uma atrás da outra. Cara, eu lembro na L'Oreal era surreal. Às vezes eu começava nove horas, parava de verdade, lá para a hora do almoço e depois voltava em reunião e parava só seis horas da tarde, às vezes sete horas da noite, porque eu enganchava, enganchava? eu botava uma reunião atrás da outra e eu não conseguia respirar, era insuportável e isso nos leva ao que? Responder e-mail para caramba durante as reuniões, tentar fazer um monte de coisa que você precisa fazer de valor, de trabalho, não que responder e-mail seja mais qualquer outra coisa assim que você acredita que pode fazer ali em paralelo, porque você é um multitasking, né? Cara, isso acaba com sua energia porque você sai exausto de um dia desse, muito provavelmente você não vai sair satisfeito com o que fez, com o que produziu, então vai ter aquele sentimento de, ah, desperdicei meu tempo, desperdicei um dia da minha vida de trabalho e um dia da minha vida como um todo, por isso eu sugiro que você sempre deixe um período aí de 15 minutos a meia hora entre as reuniões, porque assim você pode levantar, dar uma andada, tomar uma água, ir no banheiro com calma e não se comprometer com uma reunião logo depois que você vai chegar atrasado, pelo simples fato de você se deslocar para reunião, se for fisicamente ou encontrar o link no Zoom e tal que você vai conectar e se for direto seu nível de energia vai lá para baixo, então mantenha aí períodos para você reenergizar e você conseguir assim se preparar, às vezes também você precisa preparar uma coisinha, ler um contexto ali, alguém mandou um e-mail explicando o porquê da reunião que você não teve tempo de ler anteriormente, então é um momento ali que você pode também passar o tempinho para chegar mais preparado, enfim, tem muitos benefícios ter esses períodos aí, então fique atento para não encaixar uma atrás da outra. E agora uma técnica extra, essa vai de bônus para você, mas é algo que eu aprendi com uma galera incrível lá da Nova Zelândia, que eles estão a um milhão de anos luz em termos de futuro do trabalho, novos formatos de trabalho e lá eles têm um coletivo que se chama Inspiral, que eu também faço parte, sou contribuidor aí desse coletivo, é uma rede, é uma network de social entrepreneurs, que são empreendedores sociais, que são empresários, são produtores de conteúdo, que têm muito propósito naquilo que fazem, então eles estão num nível de formatos de trabalho, de alinhamentos, que é a autogestão, então é um coletivo de quase 300 pessoas que não existe chefe, não existe dono, não existe líder, assim como o CEO ou algo nesse sentido, todos são líderes, todos são muito importantes na equação e eles têm uma técnica que se chama Check-in e Check-out, como no voo mesmo, quando você vai fazer Check-in e tal, e basicamente ela consiste em você, logo no início, no Check-in, de uma reunião, você estar presente, você se apresentar de uma forma que você consiga estar 100% presente ali para a reunião e não aquela pegada de entrar com a cabeça em um milhão de lugares, participar da reunião, sair da reunião e continuar com a cabeça em tudo que é lugar, então logo no início, em vez de a gente já ir direto para o tópico ou iniciar a reunião de forma mais operacional, todo mundo vai gastar um minutinho, dois minutos, o que for, dependendo aí do ritmo que você tiver, para conversar, para tirar todas as preocupações e o que está passando na sua cabeça ali na reunião. Isso pode ser guiado através de uma pergunta-chave, por exemplo, que te energiza por estar aqui hoje, então você pode falar, poxa, eu vim porque eu amo o que eu faço aqui, eu tenho muito tesão em estar interagindo com essa galera e para mim hoje é mais uma oportunidade de poder mostrar minha arte aqui com um grupo de pessoas que eu respeito e amo. E isso vai gerando uma conexão entre as pessoas muito forte, porque no início você pode guiar com perguntas como essa, perguntas não tão óbvias e não tão operacionais em relação ao projeto, mas aos poucos você pode também deixar simplesmente livre. Então as pessoas vão falar, que é um pouquinho que a gente já faz informalmente, falando do Flamengo, falando da tia que está doente, falando do filho que aconteceu tal coisa, mas aí nesse momento você vai trazer com mais intenção para também criar uma conexão maior entre os membros da equipe, que geralmente são pessoas que você convive muito, são colegas de trabalho que não necessariamente você ama ou tem um apreço muito grande, mas esse tipo de técnica pode desenvolver um nível muito maior de relacionamento e quem não gosta de trabalhar com pessoas agradáveis que você admira e que você conecta bem. Então essa é uma tecnologia super simples, uma tecnologia social para desenvolver um pouco mais dessa questão do relacionamento, dessa questão da transparência de você trazer quem você é 100% e não apenas aquela máscara corporativa do bem-sucedido ou do Ian, diretor de marketing digital, do Ian que tem um apartamento na Lagoa e tal, então um monte de coisa que eu vivia no passado que era uma máscara que eu utilizava, era uma máscara corporativa onde tudo estava maravilhoso e eu não me apresentava 100% do jeito que eu era e aprendendo essa técnica com a galera foi uma forma de eu trazer sempre quem é o Ian e trazer de coração aberto de maneira vulnerável e isso criou uma conexão muito mais forte do que simplesmente eu falar sobre o projeto de maneira mais orientada para o trabalho em si. E a mesma coisa com o check-out, no final da reunião pode ter uma pergunta direcionando um pouquinho como você se sente após o que foi discutido ali, então algo como por exemplo se você fosse um clima, o que você seria agora? Você pode falar pô, seria estou aqui saindo ensolarado ou nublado ou chuvoso, enfim, coisas assim mais lúdicas também trazem um pouco mais de diversão e de conexão na equipe. Mas Ian, meu chefe não respeita nada disso nunca vou conseguir propor tudo que você falou para ele. Cara, vai aos pouquinhos ver disso tudo o que você acredita que seja mais fácil ele adotar primeiramente porque aos poucos ele adotando isso daí e você propondo para a equipe ou não só para o seu chefe mas também para quem você encontra porque podem ser os seus pares podem ser pessoas abaixo de você se você tiver equipe pouco importa você pode influenciar isso você não precisa trazer todos esses elementos de um dia para o outro mas vá trazendo e propondo aos pouquinhos barreira pequena sem muito comprometimento e você vai notar já os benefícios você vai já ver uma série de coisas positivas que depois fica muito mais fácil se você chegar para ele e falar vamos testar outra coisa também porque eu li em tal livro ou eu falei com tal pessoa que já vem fazendo isso em tal empresa e funciona então traga aí benchmarks empresas amam benchmark benchmark daquilo traga referências também de coisas positivas e casos de sucesso porque assim vai ser ainda mais fácil de adotá-las mas eu já tentei algumas dessas práticas e a galera não adota isso nenhum então não pense que uma mudança de comportamento acontece de um dia para o outro você tem que continuar propondo você tem que de forma resiliente trazer esses pontos sempre quando achar conveniente quando tiver uma boa oportunidade porque assim como eu falei aos poucos a galera vai adotando você vai gerando valor você vai tendo valor para você também porque muitos desses pontos que eu falei dependem de você só não depende dos outros você pode se preparar melhor para uma reunião você pode determinar um tempo melhor de reunião e não simplesmente mandar lá uma hora então tem muita coisa que está com você mata no peito e implementa e o que for relacionado ao outro que você não tem um controle 100% direto você vai propondo aos pouquinhos se mantém resiliente porque no final vai valer a pena agora fica o desafio para você na próxima reunião pegar o checklist de todos esses passos que eu comentei durante o vídeo e tentar propor o máximo deles tentar implementar o máximo deles e depois voltar aqui e comentar embaixo falando como é que foi se você teve uma reunião mais produtiva se você otimizou o seu tempo se você conseguiu conquistar mais coisas durante a reunião e no final você saiu com aquela sensação de puta que reunião maneira cara foi bom foi prazerosa e foi produtiva então deixe seu comentário aqui depois de fazer esse teste me fala como foi então é isso espero que essas técnicas tenham te ajudado a questionar uma série de comportamentos aí reflexos automáticos que você já tinha em relação à organização e também ao seu comportamento durante uma reunião fique mais consciente atento proponha todas essas práticas quando for relevante para a sua equipe para o seu chefe para os seus subordinados seja numa grande empresa burocrática seja também aí se você está iniciando um projeto com uma equipe pequena uma startup todas essas práticas são relevantes para esses contextos então você só precisa adaptá-las entender por onde começar o que fazer mas elas são super relevantes para qualquer tipo de situação e se curtiu dê o seu like deixe seu comentário aí embaixo compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis porque tenho certeza que todas elas sofrem de alguma forma com reuniões não conheço uma pessoa que fala eu amo minhas reuniões eu amo participar de reuniões então eu acho que todo mundo vai poder pegar algo de valor aí se você quiser receber todos os próximos vídeos se inscreve no canal ativa as notificações para não perder nada no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal e se você gosta dessas ideias desse estilo de vida me acompanha lá no Instagram porque eu compartilho hacks diários falando sobre esses temas de rituais e rotinas para corpo, mente e alma nomadismo e minimalismo trabalho, carreira empreendedorismo e produtividade eu não tenho dúvida alguma que você sempre vai aprender algo novo e se você gosta de vídeos como esse dá uma olhada aqui no canal porque eu venho produzindo muito conteúdo legal para ti para te ajudar a reinventar o estilo de vida com mais sentido liberdade e qualidade beleza? até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.